Olá, meu nome é Silvia Calmond de Albuquerque, sou professora de rede de computadores do departamento de computação do Cefet MG e neste ano de 2021 eu estou como coordenadora do projeto de extensão e F mais empreendedor. Esse projeto ele conta com uma equipe de seis bolsistas, sendo três bolsistas do nível de graduação e três bolsistas do nível técnico. Os bolsistas de graduação são dos cursos de engenharia da computação, engenharia de transportes e engenharia elétrica. Já os alunos do nível técnico são dos cursos de eletrotécnica, informática e redes de computadores. O período de vigência desse projeto é de junho a novembro de 2021. Os participantes externos desse projeto são micro e pequenos empresários que porventura podem ter sido afetados pela pandemia de covid-19 e que tiveram interesse em obter conhecimento sobre internet das coisas para trazer mais inovação aos seus negócios. Então foram selecionadas seis empresas inicialmente para participar desse projeto, mas ao longo do projeto uma empresa desistiu e aí temos então cinco empresas participantes. Empresas essa de Belo Horizonte, Santa Luzia, Betim e Nepomuceno. A motivação para o desenvolvimento desse projeto de extensão veio a partir do edital nacional IF Mais Empreendedor, que selecionou projetos de institutos federais em todo o Brasil, projetos que visavam ajudar de alguma forma, essas pequenas e micro empresas, fornecendo algum conhecimento, cursos e consultoria em determinadas áreas. Então vários projetos foram selecionados e um dos cinco projetos selecionados no Chief~~lum foi essa minha proposta de ensinar sobre a internet das coisas para essas empresas e, paralelamente, fazer um processo de consultoria de forma que a gente analisasse junto com os empresários como que essa tecnologia pode ser aplicada na empresa, tanto para a criação de novos produtos quanto para a inovação nos próprios processos das empresas. A gente acredita que esse projeto pode ajudar as empresas a ficarem mais competitivas e trazer novos conhecimentos e inovação, tanto para os seus produtos quanto para os seus processos. Então, a solução proposta é um curso sobre as novas tecnologias envolvendo a internet das coisas e o trabalho conjunto com o pessoal das empresas de forma a propor um projeto de aplicação dessa tecnologia nos negócios da empresa. A gente espera que o impacto social desse projeto seja significativo, tanto para as empresas participantes, que poderão ter novas oportunidades nos seus negócios, quanto para os alunos participantes do projeto, porque eles estão tendo contato com o mercado de trabalho, estão tendo contato com novas tecnologias e também aprendendo como lecionar para outras pessoas. Então, eles estão melhorando a sua formação profissional e tendo a oportunidade de vislumbrar também conceitos de empreendedorismo. Então, com isso, os alunos poderão, quem sabe, vislumbrar até os próprios negócios. Então, a partir dos conhecimentos técnicos, dos conhecimentos de treinamento e do contato com as empresas, quem sabe, eles podem pensar até nos seus próprios negócios, nos seus próprios empreendimentos. E caso o aluno queira seguir nessa área, queira propor um empreendimento, eu acredito que a Nascente pode dar todo o suporte necessário para esses alunos no desenvolvimento de modelos de negócios, no suporte, todo o suporte técnico e gerencial. Então, acredito que o papel da Nascente possa ser fundamental para esses alunos que também queiram ser empreendedores. Legenda Adriana Zanotto